Oi aquaristas, tudo bem com vocês? Eu sou Silas Miranda. Pessoal, é o seguinte, há um tempo atrás eu lancei um vídeo, eu subi um vídeo aqui para o canal, onde eu mostro imagens do primeiro aquário meu primeiro low-tech, eu acho que está como aquário de tetras ou meu primeiro low-tech, esse foi aí o vídeo que eu fiz do primeiro aquário onde eu tive meus pequenos peixes, eu só tive quíngios e peixe ali no tamanho do quíngio para cima e foi meu primeiro aquário de peixes pequenos, eu sei lá, não que eu tivesse preconceito com peixes pequenos mas eu pensava assim, é peixe pequeno, não quero, e hoje a minha expectativa mudou, tanto é que o aquário evoluiu está evoluindo aos poucos, não é nada, nossa, está ligado, aquela parada hardscape muito linda que você vê aí nos sites americanos e etc, mas evoluiu, eu vou deixar a evolução aqui, nas próximas imagens, se você gosta desse tipo de vídeo aquário com plantas low-tech ou plantado high-tech, com tetraneon, com os barbos, está ok? eu peço aí que você deixa nos comentários, está ok? que fauna que você tem, qual que é a flora o que dá certo para você, o que não dá, quer me dar alguma dica para eu melhorar meu aquário? por favor, deixa aí nos comentários, está ok? deixa seu like, se inscreve para não perder os próximos vídeos e vamos para o aquário de tetras bom galera, é isso aí, eu estou mostrando aqui para vocês o ambiente em que vai ficar esse aquário e que eu não sei quando, quando eu tiver condições, mas a minha vontade é fazer com que esse aquário chame muita atenção aqui nesse ambiente, agora a minha vontade é ter um aquário grande cheio de peixes pequenos e bem plantado, se está bonito num aquário desse tamanho aí que vocês estão vendo vai ficar bonito sem dúvidas num aquário maior aqui é o ambiente, ele está nessa parede aqui da minha sala, do lado da poltrona dá para vocês verem que não é um baita de um aquário, ele tem 67 litros, um cubo essa aqui é a minha sala, está em reforma também, a janela aí, tem sofá aqui eu estou aqui atrás de uma americana, entendeu? e é isso aí, mais para frente eu quero deixar um aquário maior ali, de no mínimo 200 litros bem plantado, bem da hora e aí só vai ter os pequeninos só tetra e tal eu vou deixar na descrição aí a fauna o nome de cada raça de peixe que tem ali, tipo de peixe e das plantas também assim como nos outros vídeos, tá ok galera? e agora vamos começar lá as imagens dos caras bom, estou aqui no meu sofá agora, aqui ó, sofá, poltrona é, daqui, muitas vezes daqui eu fico sentado aqui olhando nessa visão lateral olha isso, galera que bonito neon Inésse, cara, que lindo, cara que peixe lindo infelizmente é caro pra caramba já vou deixar registrado aí no vídeo, tá? o preço de quanto eu paguei em cada peixe o Barbos ouro se eu não me engano eu paguei acho que 1,50 1,50 não, 2 reais 1,50 foi o Rodócito galera, Barbos ouro né, o nome já está entregando aí é esse amarelo aí, ó então é um amarelo bem bonito e eu não sei se é a posição acho que aqui a câmera está pegando melhor o amarelo dele galera, é muito bonito então é esse daqui de baixo olha isso, pessoal a diversidade, a coloração tá, então vamos lá tem aí Barbos ouro, que é esse amarelo tem o Neon Inésse o Neon vocês devem conhecer ele não é o Cardinal, tá galera é o Inésse é... tem aí o Neon Negro aquele pretinho com a faixinha branca o Rodóstomo pra quem não o conhece é esse Tetra que tem aí a fuça vermelha e a cauda dele é preta e branca vou tentar pegar ele aqui pra vocês verem olha ele aqui olha ele aí, ele dá a fuça vermelha aí, ó e a cauda dele meio que preta e branca e olha mais uma vez a beleza do Neon Inésse pra mim mais bonito que o Cardinal olha aí os Barbos ouro ali o Tetra Negro e esse aqui que tá meio sem cor vamos ver se eu pego ele vamos ver se ele aparece aqui tem um aí que ele tá meio sem cor, tá mas quando a gente liga a iluminação principalmente se for uma iluminação boa, né uma iluminação própria ele fica com uma listra laranja esse da listra laranja ele se chama Neon Grow Light tá, então eu já apresentei pra vocês o Neon Negro o Neon Inésse né, o Barbos ouro que é o amarelo o Rodóstomo que é esse da fuça vermelha então vamos falar do Grow Light que é esse mano aqui, ó olha ele aí, ó dá pra ver que é meio laranjinha, né olha ele aí, ó chegando perto a gente vê que é meio laranjinha olha ele lá, olha ele aí galera, eu sou um cinegrafista burro, né por que que eu tô desse lado aqui? eu esqueci de falar isso pra vocês, tá os aquários que eu tenho são aquários comprados já de outros aquaristas, né o aquarista fez o upgrade, sei lá ele tá vendendo no OLX, no WhatsApp, etc eu vou lá e compro o aquário do cara o aquário estando em ótimas condições é óbvio e esse aqui que eu comprei eu comprei de um cara que tinha uma loja e ele, né, resolveu parar com a loja pode ver que tá pintado de azul aí igual nas lojas e eu peguei dele esse aquário e aí tô tirando manualmente eu vou lá com a minha unha lá com alguma coisa que não vai danificar o vidro e vou tirando a tinta bom, já falei de todos os peixinhos que tem aí não, mentira falta dois faltam dois, galera falta o tanict que é esse carinha aqui, ó esses fininho vai ser difícil né, falta o tanict vamos ver aqui vamos mudar de lado, né aqui eu acho que eu não vim pra cá por causa do reflexo, pessoal tá, mas tem o tanict olha ele aí, ó e tem também o tetraneon verde tem também o tetraneon verde o tanict, galera eu vou tentar mostrar com o dedo porque cada vez que eu me aproximo eles ó, o tanict é esse aqui, ó olha ele aqui, ó no meu dedo aqui, ó esse é o tanict tetraneon verde tá lá no fundo ó, em cima do meu dedo aqui, ó tetraneon verde e ele é pequeniníssimo o neon verde, tá os barbos aí dando ar da graça né, o barbos ouro infelizmente, né depois eu tenho que ver aqui um jeito da minha câmera ser mais fiel à coloração, galera não tá fiel à coloração infelizmente depois eu tenho que ver aí um jeito, né de ser mais fiel à coloração o amarelo deles é muito top muito top mesmo entendeu uma coisa que que essa câmera pega legal é o vermelho olha lá tá bem fiel ao vermelho da carinha do rodóstomo aqui, ó esse aí é o rodóstomo da fuça vermelha aí, ó então o verde, o vermelho essa câmera aqui, meu show de bola pega muito legal e é isso aí, pessoal olha aí que lindo muito bonito, gente pô, eu curto pra caramba eu ainda não não tô faz pouco tempo, tá, galera que eu tô nesse nesse conceito aqui de aquário aquário de peixinhos pequenos bastante planta né algumas rochas e tal olha aí que bacana e eu vou evoluir eu vou evoluir esse conceito essa ideia que eu tô gostando bastante eu fiz de início, né olha, vou montar aí, né mas eu mesmo não botava muita fé nas minhas habilidades ou se eu ia gostar ou não e do nada eu me peguei gostando e muito futuramente eu quero colocar mais cor aí mais cor ainda eu quero colocar mais tetraneon inesse eu quero que os inesse sejam a maioria os neons eu vou colocar mais tetranegro e mais barbo ouro e uma raça que eu vou incluir aí vai ser o paulistinha rosa né eu vou estudar vou ver direitinho vou ver se dá pra colocar né e a minha vontade é colocar paulistinha rosa aí galera quem aí tem paulistinha rosa aí quem curte e aí prestando atenção agora agora né nesse ângulo que eu tô aqui prestando bem atenção eu não sei se é reflexo do vidro eu não sei o que que é prestando bem atenção agora o celular tá mais fiel a cor tá mostrando mais a coloração mate da água tá mais fiel a cor ó ó que legal olha o azul do neon cara do neon inesse o amarelinho do barbo ouro também deu um contraste a mais é isso aí galera esse é o meu aquário de tetra resolvi trazer pro canal num vídeo bem blog mesmo bem falado né sem editar né bem realidade mesmo olha isso galera que bacana imagina aí imagina você que tá assistindo agora vai vamos 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 imaginar ó deixa eu pegar aqui essa visão olha aí bastante peixe bem espalhadinho bastante planta isso aqui tá no aquário pequeno certo imagina isso aqui desse mesmo jeito bastante peixinho pequeno bastante cor bastante planta porém num aquário grande e detalhe num aquário grande tendo mais espaço eles vão se dividir vai ficar grupo de Inés grupo de Rodóstomo grupo de dos Amarelinhos grupo do Tanict né e eles vão ficar naqueles Enxame pô vai ser legal demais cara vai ser show de bola bom galera tá atualizado esse é o aquário que eu queria mostrar pra vocês sem muita edição sem muito tererê no vídeo eu tô nesse ângulo aqui pra mostrar pra vocês uma coisa o reflexo da janela ali eu acho que ele tá atrapalhando um pouco a minha filmagem tá por quê? porque eu olho pra tela do celular e eu olho pro aquário e eu vejo que a coloração o celular ele chega melhor na coloração quando eu afasto e eu fico longe do vidro mesmo assim ainda bate reflexo e dá uma clareada então pra finalizar vamos de vamos aqui do lado aqui ó pessoal isso aqui é vamos dar um bônus aí ó isso aqui é a minha criação de quimbios logo menos eu vou atualizar pra vocês inclusive agora dia 9 eles vão fazer 3 meses se eu não me engano 2 meses porque de 9 de janeiro a 9 de fevereiro dá um mês né 9 de fevereiro a 9 de março 2 meses 2 meses e os carinhas já estão com bruto 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 pela água assim não dá pra ver direito quando eu for fazer o vídeo eu vou fazer de um jeito que dê pra perceber melhor vamos vir aqui da lateral pra fechar o vídeo olha isso cara melhorou muito o amarelo do barbo ouro agora sim essa é a coloração que eu queria mostrar pra vocês galera olha o amarelo do barbo ouro mano é muito bonito galera o barbo ouro chamando muita atenção no aquário o neon inés não fica pra trás inclusive galera quando eu acendo a luminária quem manda no aquário a coloração que manda nesse aquário não é o barbo ouro é o inés o inés o neon negro aparece também e outro cara que ele dá que ele aparece muito 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 mesmo é o neon verde entendeu durante todo o vídeo não deu nem pra ver esses caras direito porque eles são pequenininhos né e parece que eu sei lá eles apagam mas eu vou aproximar agora pra finalizar o vídeo espero que eu aproximando não perca o tom de coloração olha o verde bem fera gostei muito da câmera desse aparelho aqui o amarelo bem bacana olha o vermelho ali da escova que show o vermelho do tapete o laranja ali do comprimido vamos aproximar aqui galera é o seguinte mais um vídeo aí pro canal você que é aquarista que gosta de aquário de peixe curte esse hobby maravilhoso aí deixa um like pro vídeo tá ok e se gostou da fauna mano gostou da fauna quer fazer um igual não perde tempo não perde tempo velho super indico o bom dessa fauna aí é que quando eu tava sem dinheiro aí eu comprava só o barbo ouro aí esperava vim o dinheiro do próximo mês aí comprava só o Inés aí você vai adicionando entendeu aí você vai fazendo devagarzinho chegando perto top né galera top top vocês vão ver uns neons bem pequenininhos aí são os neons verde olha eles lá são bem tímidos bom galera vou ficando por aqui tá atualizado meu aquário low tech você que gostou do aquário da fauna perde tempo não mano faz um pra você tá pras meninas aí também que que tá no aquarismo aí que gostou desse tipo de peixe aqui pô meu perde tempo não entendeu inclusive pras garotas aí eu deixo uma dica existe pra quem não sabe um paulistinho que ele é todo pink ele é um rosa pink bem forte tá ok as mulheres aí pras ladies aí ó dá pra fazer um negócio show de bola inclusive eu peguei umas imagens desses peixes vou tentar trazer aí pro canal também deixa o like comenta compartilha tamo junto vivo o aquarismo e aí ó Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma